Olá! Estou começando mais um vídeo para vocês! Hoje estou aqui no local da largada da corrida de domingo dia 6 de outubro. A corrida da amizade vai ser aqui no posto Ibiranga em frente ao blindado na faixa de Rosário. Para vocês verem, quem não conhece, quem não é de Santa Maria, as distâncias e mais informações sobre esse evento, vou deixar aqui abaixo da descrição do vídeo, também lá no site da UCSM. Peço a todos para convidar seus amigos para vir correr conosco. Vai ser domingo, tá bom, galerinha? Agende essa data aí, 6 de outubro. Peço a todos para compartilhar esse convite de corrida com seus amigos. Deixem muitos likes nesse vídeo e e se inscreve no canal, se não for esse vídeo. Um abraço a todos!